Nas empresas, tem dados que são públicos, não foi o que a gente inventou, são dados públicos, que hoje em dia, quanto que o maior salário, qual é o maior salário de uma empresa? Esse é o maior salário, e a gente faz uma relação que chama lá fora, chama rate, rate, salário ratio, relação de salários, para ver quanto vale a hora trabalhada do maior executivo versus o, entre aspas, menor executivo da empresa. Vou começar aqui com lojas americanas. Lojas americanas, que o CEO de lá ganhou 19 milhões de reais. A relação dele para o salário médio da empresa é 663 vezes. Para aí, para aí. Toda vez que a gente passa uma informação importante, a gente tem que parar, respirar. Essa não é uma informação daquelas que você recebe todo dia, passou na China ou não sei o que. Não, vamos parar. Nas lojas americanas, eu vou repetir para o João, para todos vocês ouvirem. Nas lojas americanas, uma empresa que todos vocês conhecem, que há algum tempo atrás foi comprada por banqueiros, há algum bastante já tempo, foi comprada por banqueiros, e foi instituído na empresa aquela mentalidade de banco, que em vários livros de autoajuda, livros de mercado, todo mundo vai te dar como exemplo, o modelo que foi utilizado nas lojas americanas, como modelo que as empresas todas deveriam seguir. nas lojas americanas, o presidente da empresa, ele ganha 663 vezes o salário médio. Não é o menor salário, não. O salário médio da empresa. 663 vezes o salário médio da empresa. Pode continuar, João. Fiquem com esses dados na cabeça. A gente calculando aqui, eu fui conservador, eu achei na internet também, um salário nas lojas americanas de R$ 1.200, R$ 1.100 e pouco por mês, eu arredondei para cima. E de verdade, eu fui conservador, porque você tem gente lá ganhando menos. Considerando um salário de R$ 1.200, uma pessoa que está entrando lá nas lojas americanas, essa pessoa vai demorar R$ 1.244, para ganhar o que o presidente ganha no ano. R$ 1.244, a relação do maior para o menor, sendo conservador. Isso é... E, gente, vocês conseguem imaginar... Eu estou falando aqui de coração, assim. Vocês conseguem imaginar... Vocês conseguem imaginar alguém que é, assim, cinco vezes mais inteligente que outro? Não vale pensar no Bolsonaro. Uma pessoa normal, assim, né? Eu estou falando dele do que é cinco vezes menos inteligente, é claro que vocês entenderam. Mas, gente, as pessoas... Nós somos muito mais parecidos, similares em nossa capacidade, etc., do que as pessoas podem imaginar. Uma pessoa que é o dobro de inteligente, o dobro de capaz... É uma coisa muito difícil, né? Só para vocês terem ideia desse número que o João está falando, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, esse número das empresas que negociam no S&P 500, que são as empresas que fazem parte do índice das grandes empresas na Bolsa Americana, esse índice na década de 60 era de 20 vezes, em torno de 20 vezes. Esse índice na década de 80, no final da década de 80, era de pouco mais de 60 vezes. Hoje é 320. O João falou nas lojas americanas, é 663 vezes. Não tem ninguém que é 663 vezes. Alguém só ganha 663 vezes mais do que os outros se os outros estiverem sendo explorados, se o outro não tiver opção, se o outro for um cara que está 100% dependente do capital que esse cara acumulou, porque não tem outra explicação. Não tem. Não tem. Outra explicação para isso. 663 vezes o salário médio e mais de 1.200 vezes o salário menor. 1.200 vezes. Não é 1.200%, não. É 10.000%. É 10.000%. Pode continuar, João. Desculpe. Vamos lá. Então tem vários números interessantes, mas eu diria bem tristes. Bradesco. Vamos falar de Bradesco, Banco Grande. Se a gente for olhar do salário médio, o salário médio pega também os grandes salários. Então eles puxam para cima, obviamente. No Bradesco, a gente está falando de 305 vezes o salário médio e olhando um salário menor, assim, sendo super conservador de 2.000 reais, mas daqui a pouco a gente vai colocar o menor aprendiz que a gente pesquisou. Olhando um salário de 2.000 reais, que é um salário, tipo, ok, assim, até muito, ok não, na verdade, muito comum no Brasil, dá 1.179 vezes. Então o presidente do Bradesco, a pessoa que ganha 2.000 reais no Bradesco, ela vai demorar 1.179 anos para ganhar o que o presidente do Bradesco ganha em um ano. Sem contar que o dono do Bradesco provavelmente tem stock options, que são ações da empresa que ele tem direito de comprar. Esse ganho não está entrando nessa história. Provavelmente as ações que ele tem acumuladas da empresa, que quando ele sai ele pode vender, etc. A gente está falando, gente, agora, vamos lá, olha como, assim, é fácil descobrir. Ah, mas como é que os bancos lucram tanto? Ah, mas como é que os bancos têm tanto poder? Gente, vocês acham que uma relação onde uma pessoa ganha mil vezes a média do que as outras pessoas ganham, ela é estável, ela é estável, se não tiver um desequilíbrio de poder gigantesco? Se essa pessoa não tiver um poder quase de um senhor de escravo em relação aos outros? Vocês acham? Olha só, vocês conseguem imaginar um grupo de pessoas gerando riqueza, o outro dando as ordens, dando as ordens, e esse grupo que gera riqueza, na média, ganha mais de mil vezes menos aquele que fica com a riqueza. Você consegue imaginar uma relação dessa estável? Se não for uma diferença de poder abissal? Vocês conseguem entender agora por que esses que ganham mais de mil reais lutam tanto para eleger seus deputados, senadoras, deputadas, senadoras, prefeitos, governadores, etc.? Porque se não mantiver uma diferença de poder muito grande, como isso vai ser estável? João, continue. Vamos lá. Vamos para o Santander? Vamos embora. Santander ficou o bonzinho, que no começo da crise falou que nós estamos prontos para ajudar você. Aumentamos o seu limite no cheque especial. Nunca mais na minha vida vou esquecer essa propaganda do Santander. Ou seja, você está se afundando na areia movediça? Nós vamos te ajudar. Trouxemos mais areia movediça. Vai, vamos falar de Santander. Santander está falando de um ganho no passado do presidente de 45 milhões de reais. Considerando a remuneração média dos empregados, a gente está falando de 364 vezes. Então, o que ele ganha no ano, um funcionário médio vai demorar 364 anos para conseguir ganhar. E olhando uma remuneração mínima, também sendo conservador de dois mil reais por mês, a gente está falando de 1.743 anos para essa pessoa que ganha os dois mil reais por mês. Desculpa. Então, em 1.743 anos, ele vai conseguir receber o que o presidente do Santander recebeu em um ano, no ano passado. E isso só piora, gente. 1.700 e poucas vezes. Deixa eu explicar por que isso piora. Aí tinha alguém falando assim, mas como é que a gente faz para isso mudar? Porque os liberais vão falar que o Estado não pode vir. É claro que o Estado pode intervir. É claro que o Estado tem que intervir. E eu vou falar porque o Estado tem que intervir. Você está achando que ele está ganhando só 1.700 e poucas vezes mais do que o outro, mas ele não está. Esse cara está definindo, esse cara está definindo, o que o liberal diz que é o cara que a gente tem que estimular, esse cara está definindo as suas liberdades. Esse cara que trabalha num banco, ele define as suas liberdades. Ele define até que horas você vai poder tomar cerveja ou não tomar cerveja. Ele define se vai liberar o uso medicinal da maconha ou não. Ele define qual vai ser a regra de previdência para você se aposentar ou não. Ele define quais os direitos trabalhistas que você vai ter. Ah, mas eu não votei nele. Pois é, esse é o liberalismo. Essas pessoas que acumulam todo o poder na iniciativa privada, dominam o poder público e definem o tipo de vida que você vai ter. Então o liberalismo, de liberdade, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada.